He he, eu vou dizer o nome da ganhadora que ganhou uma cueca minha toda cagada Sabe quem foi? A Camila, ô Camila ré de sorte Ah, e tem mais Camila, tem mais outro prêmio Vai tomar café com eu, o café coado na minha cueca Com gostinho de freim, ah, tem mais Uma suatilha de pão seco Ó mulher de sorte, tu é doido machu, velho Minha três prêmios, uma cueca cagada, um café coado na cueca Os pãozinhos feito fatia de três guia É uma sortuda essa Camila Tu é doido machu ré Venha pegar seu prêmio Camila A mulher tem sorte, negado Tu é doido machu véi Venha pegar logo seu prêmio, mulher Tá pensando o que? Tá pensando o que? É sorte, negada É sorte, venha pegar seu prêmio Que eu estou à sua espera Pra lhe entregar o prêmio O prêmio, três prêmios Três megas prêmios É sorte machu, é doido machu véi É muita sorte pra uma pessoa só Não Hehehehe 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 E aí